Prova de proficiência de inglês da UNB. Antes de iniciar essa aula, quero falar para você que eu e minha equipe, nós separamos vários modelos de provas para você que estão aqui na descrição desse vídeo. Confere aqui! Bom, então, nós vamos começar a nossa aula de hoje analisando uma prova de proficiência da UNB. Ok? Primeiro, nós temos que ver como é essa prova. Essa prova é uma prova que tem um texto longo, são três páginas, certo? As perguntas, elas vêm em português, os enunciados em português, e ela é de múltipla escolha. Então, as opções também vêm em português, ok? Então, assim, vamos começar aqui pela primeira questão. Primeira questão fala assim, o objetivo primordial do texto acima é o de... Bom, queridos, primeira coisa, professora, o que eu devo fazer quando eu pego a prova? Uma prova como essa, uma prova de um texto enorme. É ler o texto, traduzir o texto, o que eu devo fazer? Primeira coisa, gente, vocês vão ter direito a levar um dicionário, ok? Mas aí, esqueçam a ideia de pegar o texto e sair lendo e traduzindo o texto. Nada disso. Você vai direto para as questões. Então, vamos aqui. Questão número um. O objetivo primordial do texto acima é o de... Então, já grifo aqui, ó, objetivo primordial do texto. É o que ele quer saber. Aí, vamos ver as opções. Opção A. Descrever as formas como o homem subjugou as forças da natureza. Opção B. Provar que, antes do surgimento dos computadores modernos, a mente humana já exercia as funções básicas de um computador. Opção C. Traçar um panorama da evolução da computação. E opção D. Demonstrar que, sem a contribuição de cientistas alemães, ingleses e americanos, hoje não teríamos acesso à tecnologia da inteligência artificial. Bom, como o texto é muito longo, não é? Primeira coisa, gente, vamos pensar assim. Quando se fala de objetivo primordial, ou então, muitas vezes, essa questão também é parecida, quando se pergunta assim, qual é a ideia central do texto, que é semelhante a essa pergunta. Então, assim, nós teremos, digamos, que ler o texto inteiro para saber. Mas nós não vamos dispor desse tempo, digamos assim, não é? Então, vai aqui uma estratégia para vocês. Geralmente, quando a pessoa escreve um artigo ou um texto assim, ela coloca a ideia principal, o objetivo principal daquele artigo, daquele trabalho, daquele texto, coloca no primeiro parágrafo do texto, certo? Então, a nossa orientação é, leia o primeiro parágrafo cuidadosamente para achar a resposta dessa questão. E ainda tem uma outra dica, que é o seguinte, dentro de cada parágrafo, nós temos a primeira sentença de cada parágrafo. E é o que nós chamamos de tópico frasal. E a primeira sentença de cada parágrafo é considerada onde vem a informação principal daquele parágrafo. Então, vamos dar uma olhadinha qual é a primeira sentença do primeiro parágrafo aqui no texto? Aqui diz assim, olha, Então, seria, a evolução do computador provavelmente começou com o desejo humano de compreender o meio ambiente. Então, se nós olharmos aqui as opções, nós vamos encontrar aqui a letra C que diz que a pergunta é, o objetivo primordial do texto acima é o de. Então, nós vamos encontrar a letra C que diz, traçar um panorama da evolução da computação. E está bem dentro do que está dizendo aqui, nesse tópico frasal do primeiro parágrafo, que seria, a evolução do computador provavelmente começou com o desejo humano de compreender o meio ambiente. Certo? Então, vocês estão vendo claramente que esse parágrafo vai discorrer a respeito disso, do desenvolvimento do computador. Certo? Que é o que o texto fala. Então, a resposta correta aí seria a letra C. Ok? Questão 2. Essa questão fala assim, Segundo o texto, pode-se afirmar que... Ora, aqui tem quatro opções em português para você escolher qual dessas está correta de acordo com o texto. Ora, gente, aqui está uma oportunidade maravilhosa de você aplicar uma técnica que se chama Scanning, que é uma técnica muito, muito amiga, muito boa, que vai lhe fazer acertar sempre. Certo? Então, eu vou lhe ensinar detalhadamente essa técnica. Ora, eu tenho que ver, então, qual dessas quatro opções é a correta. Então, eu vou testar uma a uma. Mas como o teacher, se está em português, eu não sei nem como é que vai estar lá em inglês. Então, você não tem direito a um dicionário? Tenho. Então, você vai ter duas coisas que vão poder te ajudar. Você vai ter um dicionário e você vai ter ajuda, gente, das palavras cognatas. Lembra, eu sempre gosto de lembrar isso. Em textos técnicos, aparecem muitas palavras cognatas. Então, por exemplo, aqui na letra A. Tecnologia. Com certeza, você vai achar por lá a palavra technology. Sabe? Quando você olhar lá no texto inglês, você já vai saber que technology é tecnologia. Certo? Aí, aqui tem tecnologia computacional. Ah, mas eu não sei como é computacional. Mas, com certeza, você sabe o que é computer. Então, você vai encontrar, por exemplo, computer technology. Ah, vai estar lá junto. Então, você já vai sacar. Ah, isso aí é tecnologia computacional. Ah, vai ver que é aquilo lá. Então, é assim que você vai concluindo. Vai fazendo inferenciação, entendeu? Então, aqui. Por exemplo, evolui no sentido de democratizar. Ah, eu não sei como é a palavra inglês democratizar. Pode, de repente, você abre seu dicionário e acha democratize. Ah, eu olhei no dicionário e não tinha democratizar. Mas, quando eu olhei no texto, passando ali os olhos, eu encontrei lá democratize. Democratize é ou não é uma palavra cognata? É. Então, gente, essa é que é a técnica de scanning. É você grifar as palavras-chave aqui dessa sentença. Grifa a palavra. Agora, aqui no caso, há tecnologia computacional. Então, eu grifaria tecnologia computacional. Palavras importantes aqui. Evolui no sentido de democratizar. Então, assinalo aqui democratizar. A sua acessibilidade. Poderia grifar também a acessibilidade. E aí, eu vou ver como que eu escrevo em inglês. Eu posso olhar isso aqui no dicionário. Por exemplo, eu botaria democratize aqui. Technology aqui. Computer aqui. E agora, com essas palavras em inglês, eu vou no dicionário procurá-las. Caso eu não tenha as palavras aqui já em inglês, nós vamos também usar desse artifício das palavras cognatas. Quer ver? Vamos aqui para a linha 14 e linha 15. Aqui na linha 14 diz assim, ó. These superhuman capabilities that most of us now take for granted were a long time coming. And it is only recent years that access to them has been democratized and scaled globally. Olha só, gente. Aqui já encontrei a palavra democratized, certo? Então, é uma das palavras que eu já estava lá de olho nela como uma das palavras principais. Então, é por aqui que está a minha resposta. Vamos traduzir aqui? Então, olha só. Essas capacidades sobre-humanas, que a maioria de nós dá como certo, tardaram muito a surgir. Somente há poucos anos atrás, é que o acesso a elas tem sido democratizado e ascendido globalmente. Certo? Então, essa é a opção letra A. E aí você iria testando todas elas, né? Para ver qual que estaria certa segundo o texto. Então, nós já vimos aqui que a questão certa, a opção certa é a letra A. Certo? Para nós não perdermos tempo aqui, que é precioso o nosso tempo na resolução da prova, nós não vamos continuar checando cada uma delas, porque essa já é a verdadeira. Eu só quero reforçar que essa técnica de scanning, por que ela é tão importante? Porque eu não precisei ler o texto inteiro para dar a resposta da questão 2. Eu achei a palavra democratize, vi que naquele localzinho ali já tinha a minha resposta, certo? E aí eu não precisei ler o texto inteiro para poder fazer a opção correta, marcar a opção correta, certo? Então, para isso que é a técnica de scanning, ok? Então, agora nós vamos para a próxima questão, questão 3. E aí, está gostando da nossa aula? Então, se inscreve no nosso canal, porque eu posto vídeos toda semana. Questão 3. Essa questão é da seguinte maneira. Ele lhe dá uma sentença em inglês e lhe dá a tradução. E quer ver se essa tradução está correta, se você sabe qual é a tradução correta. Então, aqui, gente, há uma estratégia muito importante para você. Qual é? Se você for lendo a opção A, aí você tem a sentença em inglês e a tradução em português. Opção B, sentença em inglês, tradução em português. E assim você for lendo todas as opções, vai fazer uma bagunça na sua cabeça. Ou mistura o som. Então, qual é a orientação? A orientação é, você pega a questão 3, letra A. Pega a sentença que está em inglês. Aí você faz a sua tradução ao lado. E aí, depois de fazer a sua tradução, você vem e confere. E vai ver se a sua tradução está de acordo com o que está feita na opção A. E deixa quietinho ali. Faz a mesma coisa com a opção B. Pega a sentença que está em inglês, você traduz e depois vai checar com a que está feita lá na opção B. E assim sucessivamente. Quer ver? Vou fazer aqui para vocês verem. A opção A diz assim. The instantaneous communication afforded by telegraph and long distance telephony was available only to governments. Então, aqui a maneira correta seria. A comunicação instantânea proporcionada pela telegrafia e telefonia a longa distância era disponível somente para os governos. Ou estava disponível somente para os governos. E olha a opção que nós temos aqui. Somente os governos podiam arcar com os custos e disponibilizar a comunicação telegráfica de telefonia interurbana. Aonde é que aqui falou de custos? Não tem nada a ver. Então, aqui já está cancelada. A letra B diz aqui. Teams were put to work producing tables for navigation. Aí, olha a tradução correta. Equipes foram colocadas para trabalhar produzindo tabelas para navegação. Olha como é que está a tradução. Equipes foram forçadas a criar mesas usadas na navegação. Por que, gente? Isso é interessante isso aqui. É o seguinte. A palavra tables, em inglês, ela tanto quer dizer mesa, mesa mesmo, que a gente conhece, como quer dizer tabelas. Então, eles traduziram como mesas. Então, aqui não tem nada a ver essa tradução como mesas. Então, errada também. A tradução da letra C. A indústria tinha mais uma carta na manga. Por quê? Porque isso aqui, gente, isso é uma expressão idiomática. Não, desculpa. Não é uma expressão idiomática. Isso é um dizer popular, um ditado popular, como a gente diz aqui, né? No Brasil, ditado popular. Então, é dizer, the industry had one more trick up its sleeve. Quer dizer, a indústria tinha mais uma carta na manga. Aí, como é que eles traduziram aqui? A indústria mantinha seus segredos guardados a sete chaves. Também não tem nada a ver. E a última diz. Computing has evolved to the point that ours ought to teach themselves. Os computadores atingiram tal grau de evolução que as inteligências artificiais ensinam a si próprias. Quer dizer, a tradução, os computadores atingiram tal grau de evolução que permitiram que as inteligências artificiais se tornassem autodidatas. Então, é exatamente essa. Ok? Então, essa é a melhor maneira de resolver essa questão. Vamos para a próxima? Questão 4. Essa é uma questão que a gente diz assim, eu tenho um prazer em fazer uma questão dessa. Por quê? Porque é uma questão, gente, que exige mesmo conhecimento de inglês. Para um aluno fazer uma questão dessa e passar uma prova de proficiência, só mesmo se ele tiver estudado um curso de inglês instrumental, viu? Porque senão não passa, não. Olhe só essa questão. Questão diz assim. Letra A. The evolution of the computer likely began. A evolução do computador provavelmente começou. Aí diz. Pode ser reescrito como. The evolution of the computer didn't begin. A evolução do computador realmente começou. Preste bem atenção. Na sentença que ele dá começando, ele diz. The evolution of the computer likely began. Likely é provavelmente, o advérbio provavelmente. Ele quer que a gente reescreva essa oração da mesma maneira. Aí ele quer saber se essa oração que ele está dando está reescrita da mesma maneira. Então ele fez assim. The evolution of the computer didn't begin. Mas você sabe o que está dizendo essa oração aqui, essa de baixo? Está dizendo assim. A evolução do computador realmente começou. Realmente começou é muito diferente de provavelmente começou. É ou não é? Agora, como é que eu sei, teacher? Que esse did aqui quer dizer realmente, realmente. Ora, aí é que está. Em inglês, quando o did, que é o auxiliar do passado, aparece antes do verbo, não é? Ele está funcionando como um reforçando, certo? Como sendo realmente. Então aqui o verbo está begin, quer começar. O did está no passado, então fica começou. E o did aqui fica reforçando, então fica realmente. Então essa oração não é o mesmo significado de likely began, ok? Portanto, essa não está correta. Na letra B, ele fala o seguinte. A forma verbal realized da linha 31 e o realized da linha 48 não significam a mesma coisa. Ora, muito interessante, gente. É importantíssimo você saber que o verbo to realize tem duas possibilidades de tradução. Quais são, teacher? Primeiro, realize pode ter a tradução de realizar. E realize pode ter a tradução de perceber. Então, na linha 31, ele tem exatamente... Vamos aqui à linha 31 do texto. Aqui, voltando aqui na linha 30, diz... Computation was increasingly realized with the help of mechanical aids. Que a computação foi cada vez mais realizada com a ajuda de socorros mecânicos, ajudas mecânicas. Então, esse realized primeiro aqui da linha 31 tem o sentido de realizada, feita, certo? E agora, vamos na linha 48. Aqui, voltando aqui só um pouquinho na linha 47, que diz... Então, nos anos 30, os cientistas na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, perceberam que as mesmas retransmissões elétricas, certo? Então, realized aqui é perceberam. Então, essa opção diz assim... A forma verbal realized da linha 31 e realized da linha 48 não significam a mesma coisa. Então, essa opção está correta, ok? Então, está aí resolvida a questão número 4, certo? Olha, essa questão número 5, ela é igual à questão número 3, em termos de formatação e tudo. Ele diz assim... Em termos de equivalência entre inglês e português, opte entre os itens abaixo pelo único correto. Então, só para nós ganharmos tempo aqui na resolução da prova, eu não vou resolver, porque nós já resolvemos uma igual, que foi a questão 3. E vou dar, então, para vocês aqui a opção correta, ok? Vocês aplicam, então, a mesma estratégia que eu falei para vocês aplicarem na questão 3, tá certo? Está gostando da nossa aula? Dá um like para a gente, porque isso nos ajuda bastante. Questão 6. Questão 6 fala assim... Em termos de equivalência entre inglês e português, das palavras em negrito no excerto que se segue, opte entre os itens abaixo pela única opção correta. E aí é o seguinte, tem aqui um textinho, vocês estão vendo, e tem as opções que nós vamos ter que corresponder para cada palavra que está em negrito. Então, gente, aqui é o seguinte, as palavras que vêm em negrito, pode ser que a maior parte delas você não conheça, certo? Então, vai aqui alguma sugestão para você. Primeiro, comece pelos verbos. Os verbos podem te ajudar aqui. Então, se você observar aqui, tem aqui, ó, número 1, número 2, número 3 e número 4. Aqui, número 4 é o verbo, certo? Então, seria essa palavrinha aqui, ó, o if. Aqui tem um if. Aí teria aqui a ideia que seria trançar, urdir, construir ou tecer, certo? Um desses quatro aqui. Você iria colocar aqui. Então, vamos ver aqui que mesmo sem a gente compreender muito bem o texto, né? Vamos ver como que a gente conseguiria, qual desses verbos aqui a gente escolheria para colocar aqui nesse if. Vamos lá? Por exemplo, aqui, ó, os engenheiros que trabalham em variedades de diferentes sistemas. A hit upon, estou fazendo de conta que eu sou você na prova, não sei o que é hit upon. A ideia de usar buracos, né? Em cartões para tape, não sei, para representar padrões de repetição de formação que poderiam ser estocados automaticamente. Tararã, 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 tararã. Dejáquia Lume usou esses buracos em, tararã, cartões para capacitar os Lumes automatizados para, não sei o que, complexos, padrões, repitem e complexos. Aí, o que vocês escolheriam aqui? Esse verbo que eu vou colocar aqui é para fazer alguma coisa com os padrões, com padrões complexos e tararã. Então, seria melhor o quê? Trançar os padrões? Urdir os padrões? Construir os padrões? Ou tecer os padrões? O que você apostaria melhor aqui? Você já podia começar por aqui, pensando que talvez fosse melhor. Talvez a gente pense no construir, que fique com mais sentido. Outra coisa que você pode usar, pensar também, são as palavras cognatas, né? Esse repeating aqui, o que você acha que poderia ser repeating patterns? Padrões o quê com esse repeating aqui? Padrões de quê? Repeating? Repetindo? Padrões repeating? De repetição, né? Padrões de repetição. Qual é uma palavra que tem aqui? Essa aqui seria número 5. que teria a ver com repetição? Seria habituais? Seria semelhantes? Recorrentes? Ou comuns? Né? O que você acha que é melhor? Melhor recorrentes? Não? Talvez recorrentes. E, então aí, gente, também você pode ir por eliminação, né? Esse verbo urdi, eu já ia eliminando essa daqui, esse do urdi. O verbo trançar também já ia eliminando. O verbo tecer já ia eliminando. Eu faria essa questão assim, por eliminação, usando as palavras cognatas e com a ajuda do verbo. Então, a opção aqui é a letra ser. Então, você viu que eu fui fazendo dessa maneira aí, usando essas opções, né? De ajuda. Eliminando, indo por eliminação, observando os verbos, observando as palavras cognatas e fui chegando lá. Ok? Então, é por aí que se resolve essa questão. Vamos para a próxima. Aqui temos uma questão de referência pronominal. Olha, a maior parte das provas tem essa questão de referência pronominal, onde é dado um pronome e é pedido para falar a que ou a quem esse pronome se refere. Mas, normalmente, quer saber a respeito de que, o que ou a quem ele se refere. E é sempre uma palavra. Mas, essa prova aqui está um pouquinho além. Ele está pedindo a que ou a quem ele se refere. É uma sentença, várias coisas. Então, vocês vão observar aqui a análise dessa questão, tá certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Questão número 7 diz assim. Em termos de referentes, escolha a única alternativa correta. Letra A. Previous generation, da linha 56, se refere a scientists. Então, vamos analisar aqui. Linha 56. Então, como resolver aqui essa questão? A pergunta é, diz assim, previous generation se refere, aí ele diz que se refere a scientists. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Previous generation, eu venho aqui para a linha 56, aí eu tenho previous generation aqui. Então, para resolver essa questão, eu tenho que olhar tudo que está antes de previous generation, ok? Para eu descobrir a que, que previous generation se refere. Você está entendendo? Então, eu vou olhar o que está antes. Vou ler pelo menos uma linha antes. Então, aqui eu vou começar a ler da linha 55, que diz assim, olha. Replacing relays with tubes allowed the creation of computers that were a thousand times faster than the previous generation. Então, assim, substituir as retransmissões com tubos permitiram a criação dos computadores que foram mil vezes mais rápidos do que os da geração anterior. Então, o que da geração anterior, que foram mil vezes mais rápidos, da previous generation, está falando de que? Dos computadores. Então, esse previous generation aqui está falando dos computers, certo? E o que que ele está dizendo aqui na nossa opção? Que é os scientists. Então, não tem nada a ver, não é? Então, essa opção está errada, ok? Vamos para a letra B. Letra B diz assim, then, certo? Gente, then é uma conjunção que quer dizer, então, está na linha 59, se refere a until the middle of the 20th century, na linha 58. Ele quer saber que esse then aqui, que está na linha 59, ele está dizendo que esse then, ele se refere a toda essa oração aqui, o que quer dizer assim, até o meio do século XX, está na linha 58. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos procurar a linha 59, o then. Aqui, achamos o then, aquilo que eu falo para vocês, achou o then. Aí, você vai ler uma linha antes, está certo? Para você achar a que que esse then está se referindo. Então, eu volto aqui. Aí, volta aqui uma linha antes, pelo menos. Eu vou voltar mais. Eu vou voltar dentro da linha 57 para pegar um sentido melhor, está certo, gente? Então, eu vou ler aqui, ó. Semicondutores, os materiais que podem mudar suas propriedades elétricas, foram descobertas no século XIX, mas não foram até a metade do século XX. É como se ele dissesse assim, mas não foi até a metade do século XX que os laboratórios belos descobriram. E então, esse then aqui é como se dissesse assim, e naquela época, naquela ocasião, eles aperfeiçoaram o suíte eletrônico do semicondutor. Então, assim, mas não foi até a metade do século XX, certo? Agora, veja, esse then aqui, ele está se referindo a quê, gente? A partir desse wasn't aqui, ó. Mas não foi até a metade do século XX. E na nossa opção, eles não colocaram um wasn't. Eles colocaram só a partir do until. Aí, o until the middle of the 20th century, até a metade do século XX, não dá ideia do que o then está representando. Entendem? Então, eles tiraram somente a palavra wasn't. E por terem tirado esse wasn't, não foi, já anulou essa opção aqui, letra B. Vocês compreenderam isso? Então, essa não é a opção, é errada também. E vamos agora checar a opção, letra C. A C diz que a palavrinha did, a linha 65, se refere a shrinking signs and got faster. Linha 65, did. Bom, ela já está aqui na primeira sentença. Então, eu só posso voltar para o... Ó, encontrei aqui o dedo na primeira sentença. Marquei o dedo e volto uma sentença para trás. Mas como ela já é a primeira sentença, eu só posso voltar para o início da frase, certo? Da oração. Então, eu vou traduzir aqui desde o começo. Ano após ano, os transistores encolheram em tamanho e ficaram mais rápidos. E, então, dead computers. Esse dead aqui é o passado do verbo do, fazer. É como se fosse assim, ó. Então, ano após ano, os transistores diminuíram em tamanho e ficaram mais rápidos. E, da mesma forma, fizeram os computadores. Fizeram no sentido de fazer a mesma coisa. De ficar menores e de ficarem mais rápidos, certo? Então, esse dead está se referindo ao fato de shrink in size and got faster. Está se referindo a ficar menor e mais rápido. Então, realmente, esse dead está se referindo a tudo isso aqui. Shrank in size and got faster. E o que é que ele está dizendo aqui? Que o dead se refere a shrink in size and got faster. Então, essa é a opção correta. Então, está aí feita a questão número 7. Olha, queridos, agora nós estamos diante da questão 8, que diz o seguinte. A única ideia que se encontra explicitada no texto é a seguinte. Então, aqui nós temos uma estratégia muito importante para falar para você. Por quê? Porque essa é uma questão que você só dá para resolver se você ler o texto inteiro. Então, assim, nós recomendamos que você faça o seguinte. Você deixa essa questão para o final da sua prova. Por quê? Porque você deve garantir primeiro todas as questões que você tem a maior chance de se sair bem, certo? Fazer o seu tempo render da melhor forma possível. Quando você terminar as outras questões, ou seja, resolver tudo o que você pode resolver, se lhe sobrar tempo, aí você vai ler o texto e vai procurar resolver essa questão. Porque essa questão, ela vai representar 10%, uma questão, uma questão representa 10% da sua prova. Digamos que você não resolva essa questão, você só vai perder 10%, você já vai ter feito uma prova muito boa. Então, isso é importantíssimo. Então, não perca tempo com a questão desse tipo, tá certo? Então, vá fazer as outras questões que você vai ter muitas chances de se sair bem nas outras, tá certo? Então, deixa essa questão sempre por último, caso você tenha tempo, você volta e faz. Aí eu vou lhe dar agora aqui qual é a resposta, tá certo? Dessa questão 8. E aí você lembra sempre disso, hein? A sua prova não vai perder seu tempo precioso. Essa resposta da questão 8 é a letra C, que diz A evolução ou desenvolvimento da computação é fundamentalmente a história da evolução da tecnologia, ok? E agora vamos prosseguir aqui. Essa questão, questão número 9, é uma questão semelhante à questão número 3 e a questão número 5, que para resolvê-la, nós aplicamos aquela técnica de scanning. Vamos só lembrar qual é a técnica. Por exemplo, aqui diz assim, segundo o texto, pode-se afirmar que... Aí a letra A. No início do século XXI, a computação se deparou com um desafio técnico significativo. Aí no caso, você marcaria as palavras-chave, por exemplo, século XXI, desafio técnico significativo. E aí você vai procurar no texto onde está isso, qual parágrafo está isso. E você vai ler lá no texto sobre isso. E vai ver se essa sentença é falsa ou verdadeira. E aí, dessa forma, você vai fazendo com cada opção aqui, certo? E aí vai escolher a opção correta, ok? Então, é como nós fizemos com a questão 3. Só para ganhar tempo, nós não vamos resolvê-la, certo? Mas eu já vou dar aqui a resposta. Que aqui da questão 9, a resposta é a letra B. Diz assim, Mosse e Whitstone juntaram forças para concretizar o projeto de instalação na gigantesca rede internacional de comunicação telegráfica e telefônica, ok? Vamos agora, então, para a questão número 10. Questão número 10. Essa é uma questão de vocabulário. Então, vamos aqui. O enunciado é, em termos de significado, opte pela única alternativa correta. A letra A diz, fácil. A linha 25 pode ser substituída por fácil. Olha, o que é interessante aqui, nessa questão, é que é a compreensão do vocabulário. O que é que quer dizer isso? É que não interessa só a palavra por si mesma. Interessa que você compreenda a palavra dentro do contexto. Porque, por exemplo, gente, a palavra fácil, ela é, quer dizer, fácil, certo? Mas vamos ver ela aqui dentro, na linha 25. Diz assim, ó, more than people who were simply facile at math, quer dizer, mais do que as pessoas que eram simplesmente boas em matemática, no sentido de que tinham facilidade em matemática, eu não posso traduzir assim, mais do que as pessoas que eram simplesmente fáceis em matemática. Posso? Não. Então, e a opção que ele deu aqui é que a palavra, ela é, ela pode ser substituída por fácil. Eu não posso substituir essa palavra por fácil. Então, já não é essa a opção, ok? Aí vamos para a letra B. A letra B diz assim, que available, na linha 72, e commonplace, na linha 72, são sinônimos. Ora, vamos ver aqui, linha 72. Ora, não estavam comercialmente available, disponíveis, available é disponíveis, até os anos 80, e não se tornaram commonplace until 2000, e não se tornaram comuns até os anos 2000. Então, gente, a palavra commonplace é comum, e a palavra available é disponível. Então, eles não têm o mesmo significado, certo? E ela está dizendo aqui que elas são sinônimos, não são. Então, ok? Aí já na linha C, diz assim, que repurposed, na linha 51, significa adaptado. Linha 51. Linha 51, viu gente? Que é a tecnologia que, em breve, seria adaptada para estocar tipos adicionais de informação. Quer dizer, repurposed realmente é adaptado. É a opção certa, é a linha, é a letra C. E a letra D, só para completar, whereas, quer dizer, enquanto que. Aí ele diz que, enquanto que, na linha 75, é usado para reforçar ou confirmar o que será dito adiante. Enquanto que, não é usado para reforçar. É uma palavra, não é usada para reforçar. Ok? O vocabulário inglês é algo que você desenvolve através da leitura, de você fazer leitura de textos, você traduzir vários textos, você realmente precisa estudar. Existe uma lista de 250 palavras mais usadas no inglês. E também, eu volto a recomendar para vocês que façam, façam um curso de inglês instrumental, para se preparar para essas provas de proficiência. Uma prova como essa da UNB é uma prova densa, é uma prova muito bem preparada, é uma prova que realmente quer saber se o aluno tem conhecimento para fazer uma boa leitura de um texto, um texto que é de um nível elevado. Então, há necessidade de você estar bem preparado. Encerramos, então, a nossa aula e eu quero falar que eu tenho um curso de inglês instrumental. E aqui tem um link com todas as informações sobre esse curso. Você pode estar pegando as informações e vir fazer o curso comigo, para ficar bem preparado para enfrentar a sua prova. Tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Tudo de bom e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau!